E aí amigos internautas, pessoal, muitas pessoas pediram para a gente voltar ali no portal, então a gente vai dar uma explorada não só no portal, mas a gente também vai dar uma volta na região para mostrar para vocês como é que é o local, muitas pessoas querem saber as coisas, só estão curiosos quanto ao portal, a gente vai fazer mais uma pesquisa e mostrar para vocês a região mesmo em si. Então nós estamos já próximos aqui e mais uma vez agradecer a Cazegra do Brasil pelo equipamento de segurança e hoje, pessoal, coloquei a perneira do lado certo. Está aqui, pessoal, comentário lá que eu tinha colocado a perneira errada e é verdade, tinha colocado mesmo, conta de prática aí, mas não está bom, a gente vai aprendendo as coisas aí. Então vamos lá, mais uma aventura aí com o Ginho na selva, deixe seus comentários, seus likes aí e vamos lá, mais uma aventura, pessoal, até mais! Pessoal, só mostrando aqui esse local aqui, ó, eu já falei, esse local aqui é muito místico, as pessoas vêm cavar direto aí para ver se encontra algum ouro, alguma coisa aí, que é a lenda do padre jesuíta que tem aqui nesse local, olha aí, ó, olha aqui mais buracos aqui, ó, Olha só a profundidade, aqui o pessoal cava aí, olha aí, ó, o pessoal vem direto cavar aí para ver se acha alguma coisa. Muitos buracos, olha aqui, ó, olha aí, pessoal, que interessante, ó, o pessoal vem cavar mesmo aí, olha aí, ó, Pessoal, eu já mostrei esse local para vocês no vídeo anterior, mas para quem não viu ainda, aqui também é um local que o pessoal fazia muito ritual, fazem ainda, né, tem até aqui umas peças aqui, ó, umas peças deixadas pelo pessoal aí, ó, né, e olha que pedra linda, pessoal, olha que coisa mais linda essa pedra, sempre fiquei, sempre fiquei curioso com essa pedra aqui, ó, Aqui tem umas marcação, olha, Alguém andou tentando recortar a pedra aí para fazer alguma coisa aí, ó, e ficou os buracos na parede, hein, legal, hein, Belo cenário aí, pessoal, olha só, Aí, pessoal, vou mostrar uma pedra para o meu filho aqui, achei uma coisa mais interessante ainda, mas olha que pedra ali, bonita, olha, nossa, que pedra bonita essa pedra aqui, olha, muito interessante mesmo, mas olha aqui o mais interessante que a gente achou aqui, olha aqui, ó, Muitas pessoas falam que não é para mim pegar nessas coisas, mas, mas eu achei muito bonito, Olha aí, pessoal, Olha aí, pessoal, Nossa, Como o pessoal comenta que aqui é um local que o pessoal usa muito para fazer rituais, rituais, né, e não sei por que dessa cruz está aqui, mas é uma cruz bem antiga, Vou levar para pesquisar isso aqui, mandar para um amigo meu, para ver se essa é da época do jesuíta ou não, mas olha os detalhes dela, olha, muito bonita mesmo, hein, a madeira já está, já está apodrecendo aqui, e ela está num local aqui que não molha, né, porque ela fica bem, Nossa, pessoal, legal mesmo, hein, Vou falar para um amigo meu, vir fazer uma pesquisa aí, ver o que é o significado dessa cruz aí, Música 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 Já amarramos a corda ali pessoal, vamos descer ali embaixo, para ver o que tem de interessante aqui, mais um local diferente aí, Música 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 Alguém andou procurando as coisas aqui, olha pra vocês verem. Isso aqui não foi bicho não, pessoal. Isso aqui foi alguém que andou cavucando, porque olha as coisas aqui no chão, olha. Tá tudo aqui no chão as coisas, arrancaram as coisas, olha. Destruíram a natureza. Mas fizeram um grande vandalismo aí, pessoal. Olha aí, ó. Aqui tá o avocat de sal. Aqui tá o avocat de sal. E aqui ainda tá aquela plaquinha de bronze, não sei como é que não levaram também. Olha aí, ó. Mas levaram aquele material que tava aqui. Olha o chão como é que ficou aí, ó. Tá tudo bagunçado. Ali também escavaram, filho, olha aqui, ó. Só destruíram bastante o local aí mesmo. Olha que judiação que ficou aí, ó. Nossa. Que dó mesmo. O que a gente faz aí, ó. É assim só as coisas, né, pessoal. A gente tava pensando em vir aqui preservar, limpar, toda essa pedra aqui, ó. Onde muitos comentam aqui que é o... Que isso aqui servia pra sacrifício, né. Aí aconteceu o desmoronamento já aí, ó. E talvez nem seja o desmoronamento também. Pode ser pessoal que veio ir procurar alguma coisa. Olha que dó. Dó mesmo, viu? Fiquei triste de fundo mesmo. A última vez que eu vim aqui, pessoal... Apitou um... Alguma coisa aqui atrás da rocha. E a gente vai tentar ver o que que é. Se a gente consegue pegar. A gente passou o pinponter aqui na última vez e fez um barulho aqui. A gente vai tentar, tentar... Pegar pra ver se a gente consegue ver o que que é aqui embaixo. Se já não levaram também, né, pessoal. Opa! O negócio saindo aqui, filho. Aqui, ó, filho, olha. Tem um negócio aqui, ó. Olha aqui, interessante, filho. Um pano, alguma coisa assim? É, filho, acho que é um pedaço de pano. Isso aqui tá preso. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá bem preso. Quer sair. Olha, pessoal, que interessante. É tipo de um pano aqui. Será que é pano ou é couro? Mas tá preso lá dentro. Nossa. Um bicho aqui, filho. Um bichinho? Aham, ali, ó. Um bicho ali. Não sei, bicho estranho. Será que eu não machuquei ele quando eu esfreguei o negócio ali? Normalmente. Que bichinho que é esse, será? Olha, um... Olha aí, pessoal, que dó. Eu tava tentando tirar ali. E um bichinho ali, olha aqui, ó. O olhinho dele, olha. É um sapinho? Sapinho. Tomara que eu não machuquei ele, viu? Então, pessoal, eu tava tentando tirar aquele... Aquele couro de dentro, esfregando a foice ali. Eu acho que acabei machucando ele. Deixa eu ver. Olha que dó. Ai, saiu. Olha que dó, filho, olha. Olha aí, pessoal. Acho que não machucou, não. Olha aí, ó. Eu fui tirar o pacote que tava ali. Olha o que que saiu junto aqui, ó. Mas eu acho que não machucou, né, filho? Não, não. Tá bem. Hum? Tá benzinho. Nossa. Ai, tadinho. Vamos colocar ele de volta no local, filho? Vamos, vamos. Ou vamos colocar aqui em cima? Deixei em cima e de volta. Então, pessoal, vamos deixar ele aqui em cima aqui, ó. Daí ele volta pro... Olha aí, ó. Tadinho, viu? Acho que eu acabei machucando ele. Mas olha aqui, voltando aqui, pessoal, já consegui puxar aqui, ó. Tem um... Tem um... Olha aqui, filho. É isso aí. Minha, nossa. O que será que é isso aqui, filho? Nossa. Nossa, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Olha aqui. Olha que interessante. O que será que é isso? Acho que quem tava cuidando isso aqui era o sapo, pessoal. Sapo guardião. É, o sapo guardião. Olha aí que interessante, pessoal. Caramba, pai. Nossa, olha aqui. Não sei se vocês sabem o que é isso aí, mas eu desconheço que peça que é essa, pessoal. Essas pedrinhas azuis? É, não sei, filho. Tem uns desenhos aqui, ó. Tá bem sujo. Olha, pessoal. Não sei o que é isso aqui. Vou levar pra um amigo meu pra ele... Pra ele ver se é... Pelo jeito é... É coisa, sei lá, se é ritual mesmo. Ou é alguma coisa que... Que esconderam ali. Alguma peça valiosa. Eu vou levar isso aqui pra um... Um pessoal aqui da região aqui. Pra eles verem lá o que que é, né? E vamos deixar lá com eles, pessoal. Olha aqui. Isso aqui também é mais interessante ainda, olha. Olha, filho. Não trouxemos água, nada, né? Não. Olha, tem uns desenhos aqui dentro, olha. Tem uns desenhos muito bonitos aqui dentro. Nossa, filho. Tá bem sujo, filho. Olha. 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 Legal, pessoal. Linda peça, hein? Não sei o que que é isso aqui. Vamos ver se não tem mais alguma coisa ali. Não, olha aqui, filho. Mais interessante isso aqui, ó. Tem uma descrição aqui no couro, olha. Tem um desenho. Não sei que desenho que é esse. É uma bolsinha de couro. Ó, é uma bolsa de couro. Tava o material aqui dentro. Não tem mais nada aqui dentro, filho? Não. Mas tem um desenho aqui muito curioso, pessoal. Olha aqui esse desenho. Alguém sabe que desenho que é esse aí? Comenta aí, deixa os comentários. Mas mesmo assim eu vou levar isso aqui pro... Como eu já falei pra pesquisar o que que é isso. Né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, filho. Agora me deu dó do sapo, hein? Não, ainda bem, ó. Que dó do sapo, filho. Tá andando. Então foi isso que pitou aquele dia, filho. Ainda bem que não levaram embora, né? Isso aqui dentro é só mesmo. Então, olha aqui, ó. Tava aqui dentro, pessoal. Vamos colocar o sapinho de volta ali. Estranho que essa parede aqui, ela é bem oca por dentro ali, viu? Isso que é interessante. Pessoal, vamos colocar o sapinho de volta no local. Vamos proteger a natureza, né? Que isso aí faz parte da... Então, tá aí, ó. Vamos devolver o sapinho de volta no local. Como já me falaram muitas vezes, né? Eu vou levar essas coisas aqui pra... Pra... Pesquisar aí um... Pessoal aí do... Que... Pesquisador que conhece isso aqui. Vou levar aí. E vamos ver o que que é isso aqui. Certamente se for alguma coisa valiosa, Se for uma coisa muito antiga, Vai ser entregue pro museu, não vai ficar com a gente. É, se eu tivesse já levado isso aqui já, Não teria sumido. Mas isso aqui, certamente, a gente vai levar Pra... Pessoal pesquisar aí, pra ver o que que é. E vamos entregar na mão de quem conhece isso aqui, né, pessoal? Aí a gente faz um vídeo mostrando pra vocês, A pessoa comentando se é alguma coisa valiosa ou não. Também vou pesquisar quanto a esse... Quanto a esse desenho que tá aqui, ó. Muito interessante também esse desenho. Fiquei curioso. Grande achado. Gostei mesmo dessas peças aqui. Olha. Lindas peças mesmo. Encontramos outro local muito bonito aqui, olha. Olha aí. Mais uma caverna aqui, filho, olha. Mais uma caverninha. Tem que trazer um material de detectorismo aí. Um amigo meu, pra gente dar uma olhada aqui, pessoal, olha. Temos um local muito lindo aqui, ó. Olha aí, ó, filho. Olha aí que coisa linda. Nossa, olha o chão. Isso aqui é tudo pedra aqui. Isso aqui é tudo pedra que, certamente, os jesuítas vinha recortar aqui pra fazer o... O calçamento por aí, filho. Olha aí, ó. Pode ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Como essa pedra aqui foi recortada, olha. Olha aqui, pessoal, foi recortada. Acho que aquele equipamento que eu trouxe aquela... Que eu achei aquela vez lá, que era um material de corte. Então, certamente, aqui, olha aqui. A pedra foi cortada certinho, ó. E aqui também, ó. Olha, a pedra tá certinho, ó. Interessante, viu? É, tem que trazer alguém mesmo aí pra pesquisar esse local. Que é muito... É muito curioso mesmo. Olha pra você ver. Tá vendo aqui que eles recortaram a pedra aqui pra tirar ela, ó. Legal mesmo. Olha o chão. Isso aqui são pedras que eles não aproveitaram. São restos de pedras que ficou pra trás aí. Ó, mais um buraco lá. Mais um... Uma caverna lá, pessoal. Olha que legal. É uma caverna pequena. Mas... Mas é um local bem... Bem curioso mesmo. Olha que interessante, tá vendo, ó. Olha aí aqui. Essa pedra aqui... Tá muito retinha pro meu gosto, hein. Isso aqui foi cortada por alguém, olha. Ó. Foi feita com algum maquinário isso aqui, ó. Tá muito retinha essa pedra. Olha aí, ó. Então, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação aí. Eu quero mostrar pra vocês esses lugares magníficos aí. Isso aí que eu quero que vocês, né, compreendam aí que... É o... Mostrar os belos cenários que tem na natureza pra vocês aí. E as coisas que a gente encontra aí, tá bom? Mais uma vez, agradecer lá a Cazeg do Brasil pelo equipamento de segurança. Vou deixar depois aí o link pra vocês aí. Né? E um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.